Olá, você está no canal da professora Alda e vamos entender hoje qual é a diferença entre epidemia e pandemia. Aproveite e já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Por epidemia, entende-se a rápida disseminação de uma doença sobre um grande número de pessoas numa determinada população dentro de um certo período de tempo. Por exemplo, no seu bairro está havendo muitos casos de dengue, então é chamado de epidemia. Naquela cidade está havendo uma epidemia de gripe, naquela região específica, o mesmo quando ocorre no estado ou no país. Agora, a pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como, por exemplo, um continente ou mesmo o planeta Terra. É o que está acontecendo na atualidade em relação ao coronavírus. É uma epidemia de alcance global e, por isso, chamada de pandemia, pois tem afetado a população mundial. Tchau! 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 Tchau!